Uau! Seja bem-vindo a mais essa TV Uau pro seu desenvolvimento aqui no Instagram. E você também pode participar dos temas, deixando as suas perguntas aqui nos comentários, porque eu volto pra responder pra você. Tema de hoje, relacionamento não, faça isso. Gi, não faço o que? Vou te falar, só que eu vou te falar aqui, ó, baseado em várias perguntas que eu recebi. E a gente já vai começar logo de cara com a da Juliana. Ela disse assim, Gi, eu adorei o vídeo. Faz um vídeo sobre relacionamentos abusivos. Quando reconhecemos um, mas não conseguimos sair dele. Nós vamos falar de relacionamento abusivo, nós vamos falar como é que você fortalece as suas relações e o que você precisa parar de fazer, porque senão desgasta as relações. Mas antes de eu continuar, ó, deixa eu deixar o seu like, o seu coração aqui nesse vídeo. E se você gosta desse conteúdo, deixa aqui a hashtag eu gosto, porque o seu feedback, a sua participação é muito importante pra mim. É a sua primeira vez aqui, clica aqui no meu perfil pra você me seguir. E ative as notificações, porque daí toda vez que tiver um conteúdo novo, o próprio Instagram vai te avisar. Mas vamos lá, como é que a gente identifica um relacionamento abusivo? Começa pelo seguinte, você convive com a pessoa. Vamos imaginar aqui que você convive comigo, tá bom? E toda vez que a gente conversa, você se sente mal. Toda vez que, sei lá, eu vou até, entre aspas, te elogiar, você sai se sentindo mal porque eu te elogiei. Relacionamento abusivo, a outra pessoa, muitas vezes, disfarçadamente, ela consegue fazer com que o outro sinta-se mal. Às vezes, até, por exemplo, eu fiz algo errado pra você, ok? Eu fiz algo que te machucou, mas ainda assim, na conversa, você sai se sentindo pior. Você sai se sentindo culpada, até mesmo por ter me falado isso. Relacionamento abusivo. Então, começa identificando por aí. Outra pergunta aqui que eu recebi, já deixou o coração? Já deixou o like? Deixou não? Clica aí pra deixar, tá bom? A Evelyn, ela falou pra mim, Hoje, eu não sei elogiar e aceitar elogios. Evelyn, é treino. Eu também tinha muita dificuldade de elogiar as pessoas. E quando a gente elogia as pessoas, a gente acaba fortalecendo a relação. A gente eleva a autoestima da outra pessoa. E quem é que não gosta de conviver com pessoas que trocam elogio, com pessoas que mostram pra você aquilo que você tem de bom e de melhor. É treino. Vai ser espontâneo? Não. Mas você precisa praticar. Porque uma coisa que destrói relacionamento é nunca elogiar. É nunca reconhecer o outro. Então, se você tem o hábito de nunca elogiar, de nunca reconhecer o outro, para com isso. Tá bom? E comece a elogiar as pessoas e também a aceitar elogio. Alguém te elogiou? O que você vai dizer? Obrigada. Só isso. Combinado? Próxima pergunta da Elisângela. A Elisângela disse o seguinte. Amo seus conteúdos. Eu tenho dificuldade com elogios. Elisângela, a mesma coisa que eu falei agora em pouco pra Evelyn. Você precisa treinar isso. Tanto elogiar quanto receber. E perceba-se quando as pessoas vão te elogiar, se você dá uma justificativa. Exemplo. Nossa, Gi, amei o seu colar. Falando nisso. Você gostou do meu colar? Deixa aqui o comentário. Vamos imaginar que você fale. Ai, Gi, amei o seu colar. Eu falo, menina, uma promoção. Você não acredita. Eu não agradeci. Eu contei uma história. Eu justifiquei o meu colar. Para com isso. E reconheça, aliás, aceite os elogios dizendo obrigado. Combinado? A Geraldina disse pra mim. Gi, amei os seus vídeos. Amei te conhecer. Aliás, te conheci hoje. E achei maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito pra baixo. E me acho incapaz de tudo. Me acho defeito em tudo. Acho defeito em tudo em mim. Eu não sou importante pra ninguém. Parece que eu não sou importante pra ninguém. Ó, já vamos fazer uma pausa aqui no comentário? Porque olha só quantas coisas depreciativas, tá? Eu sou uma pessoa muito pra baixo. Eu me acho incapaz em tudo. Eu vejo defeito em tudo. Parece que eu não sou importante pra ninguém. Olha só que relacionamento intrapessoal mais sabotador. Se você quiser que eu fale mais sobre auto-sabotagem, deixa aqui os seus comentários que eu venho falar sobre auto-sabotagem aqui no IGTV. Mas, Geraldina, minha amiga, você tá se auto-sabotando. Você tá dizendo um monte de coisa negativa pra você mesmo. Aí ela continua. Eu sou casada há 27 anos. Tenho três filhos adultos. Uma moça com 22 anos e um rapaz de 26 e um caçula de 21. Como é importante você ter auto-sabotagem elevada? Não só pra você. Como é importante você ter bons relacionamentos com a sua família? Porque isso volta pra você. Isso vai pro outro. Ainda mais pros seus filhos. Eu não sei se você que tá aqui comigo. Se você tem filhos ou não. Eu tenho dois. O Gabriel e a Mariana. E eles são meus tesouros. É o que eu tenho de mais importante nesse mundo. Eu daria a minha vida por eles. Só que eu não consigo dar a minha vida por eles se eu tiver sem vida. Se eu tiver me sentindo mal. Então, pra você ter bons relacionamentos, você precisa focar em você. Você precisa cuidar de você. Sabe? E parar de se auto-depreciar. Então, uma das coisas aqui, ó. O nosso vídeo de hoje, né? É sobre relacionamento. Não faça isso. Eu vou te dizer. Não deprecie o outro. Mas também não se auto-deprecie. Tá bom? A próxima pergunta é da Fabiana. Fabiana disse assim. Gi, me identifiquei com a maioria das coisas que você falou. Pois eu tenho... Pois eu tinha o grande mau hábito de julgar os outros. De falar cortando os outros. E de quando uma pessoa fazia algo ou dizia alguma coisa pela... Qual, na minha concepção, não estava correta. Eu falava na hora e na cara. De um jeito bem irritada. Pra demonstrar mesmo que não gostei. Que eu não concordei. Aí, no outro dia. Mas calma. Eu ouvi a minha voz. Eu ouvi a voz de Deus me advertindo. Pois ele diz... Como é que é? Pois ele diz que quem fala demais prova do seu fruto, né? E eu andei pensando e comparando com o que a psicologia ensina. E olha só. Então, ela colocou aqui vários aprendizados que ela teve. Mandou mil beijos. Mil beijos pra você também. Ó. Você cortar os outros. A pessoa tá falando que você interrompe a pessoa. É péssimo. Para com isso. Outra coisa. Julgar. Cara, ninguém tem o poder de julgar, sabe? É... E eu vejo que hoje com a internet isso ficou tão fácil. Você julgar, criticar. Eu digo o seguinte. O mundo é redondo. E é pequeno. Você fez, ó. Volta pra você. Então, não julga não. Tá bom? E julgar, você acaba separando, afastando as pessoas de você. Outra coisa que a pessoa falou algo que você não gosta, ao invés de mandar na lata. Espera. A gente tem três tipos de comunicação. A comunicação agressiva, que a pessoa fala o que quer do jeito que dá na telha. Porque ela é sincera. A gente tem a comunicação passiva, que não fala com medo de piorar a situação. E a pessoa engole sapo. E a terceira, né? O tipo de comunicação que é assertiva. A pessoa fala o que ela pensa. Ela fala o que ela sente. Mas ela se respeita e respeita as pessoas ao seu redor. Então, o melhor tipo de comunicação no relacionamento é a assertiva. Pega a passiva, para com isso. A agressiva, para com isso. Se você quiser que eu fale mais também sobre comunicação, deixa aí. Hashtag comunicação. Próxima pergunta. Marina Duarte. Complicado, hein? Se eu falo, eu brigo. Coloco pra fora. Eu sou chata. E depois, se eu não falo, eu fico calada. Eu sou passiva. Eu não entendi. É isso que eu falei. Marina, são três tipos de comunicação. A primeira, a pessoa fala do jeito que dá na telha. Tá? Assim, você me irritou. Você não chegou no horário. O que é isso que você tá falando? E a pessoa fala desse jeito. Com um tom de voz agressivo. De uma forma agressiva. E ela acaba prejudicando a relação. Ela prejudica a si mesmo. Ela perde N oportunidades. O passivo. A comunicação passiva é... Assim, é... Como é que eu vou te dizer? Igual eu fiz agora. A pessoa enrola, enrola, enrola e não fala nada. A dificuldade de olhar no olho, ela engole sapo. A comunicação assertiva, ela adota uma postura adequada. Ela olha nos olhos da outra pessoa. E ela se comunica. Se respeitando e respeitando o outro. Exemplo. Eu me senti incomodada quando a gente marcou o jantar às oito. E você chegou às nove. Nem pra me mandar uma mensagem avisando. É diferente de eu falar. Você me deixou da cara porque você nem avisou que você ia atrasar. Você acha que eu sou o quê? E o passivo nem falaria nada. Ele ficaria chateado, magoado, mas não falaria nada. Tá bom? Então, é diferente, né? Você falar ou engolir. Tem a comunicação assertiva aí no meio. Deixa eu ver aqui outra pergunta. A Dayane Lari, ela disse Gi, e quando você é interrompido o tempo inteiro? Hoje eu já desisti de conversar com a pessoa por conta disso. Eu sou cobrada por isso, inclusive. Eu já expliquei que é porque eu não consigo falar. E eu não suporto a agressividade da pessoa também. Como devo agir? Melhor forma de agir quando a pessoa tem uma comunicação agressiva é sendo assertivo. Às vezes, ser assertivo é não falar nada naquela hora. De repente, o negócio tá tão pegando fogo que você escolhe o melhor momento pra falar. Tá bom? Então, você analisa a situação. Outra coisa. Fala pra pessoa. Olha, eu me sinto muito incomodada quando você interrompe a minha fala. Daí, o que vai acontecer? Isso vai resolver? Não, né? A pessoa vai continuar te cortando. O que é que você vai fazer? Na hora que ela te cortar, você vai sinalizar pra ela. Ó, nesse momento, você acabou de me cortar. Você percebeu? Mas com uma comunicação assertiva e não agressiva. Você viu que você acabou de me cortar? Aí, ó, a culpa não é minha. Tá? Nada disso. Isso daí você deixa de fora. A Jane, ela disse, Eu sou casada há 17 anos e não temos filho. A rotina fica cansativa às vezes. Fala mais sobre a rotina do relacionamento. Uau. Jane, rotina faz bem pros relacionamentos. O que não pode ser uma rotina chata. E dentro da rotina, você tem que ter um momento de surpresa. Por exemplo, se você nunca faz surpresa pro seu marido. Se você nunca faz nada de novo pra sua esposa. Poxa, as pessoas adoram receber uma surpresa. Então, uma dica pra você ter um relacionamento afetivo. Uau é. Faça surpresas que a outra pessoa vai gostar. Tá bom? Sempre pensa se a surpresa a outra pessoa vai gostar. Aí você vai lá e faz. Tá? E, gente, é assim, ó. Quem manda aqui é você. Deixa a sua pergunta que eu volto pra gravar mais. Quer que eu fale mais sobre relacionamento afetivo, amoroso? Deixa aí, relacionamento afetivo. Eu volto. E melhor, assim, como mais específica for a sua pergunta, mais específica é a forma que eu consigo também contribuir com você. Tá bom? As duas últimas perguntas desse GTV. Aliás, é, as duas últimas. A Adriana Dias disse. Eu gostaria que você falasse sobre agressividade verbal. Adriana, tem várias coisas, assim. Eu vejo que a agressividade verbal é aquela que você literalmente ofende a outra pessoa com as palavras. Agora, eu penso que a pior agressividade é aquela velada, aquela disfarçada, sabe? Essa é a pior. Mas você pediu pra eu falar aqui da agressividade verbal. Quando a gente tem um relacionamento, por exemplo, que chega no nível da agressão física, ele começou com a agressão verbal. Eu aprendi isso, inclusive, com uma aluna minha que é delegada da mulher em Ribeirão Preto, se eu não me engano. E ela me falou isso. Gi, quando a pessoa chega pra dar queixa da agressão física, a gente começa a analisar o histórico, a gente identifica que tudo começou com a agressão verbal. Então, tudo aquilo que você fala que ofende, que diminui o outro, é agressão verbal. Tá bom? A Karina, última pergunta. Karina Herculano. Ela falou, oi, Gi, meu nome é Karina. Então, agora eu fiquei confusa, porque eu falo muito o que eu penso. Pode até ser um erro, mas se a gente sempre vai guardando, em vez de falar, a gente não sofre? Sofre guardar, não é saudável não, tá, Karina? Gostaria que você falasse mais sobre isso. Um beijo. Todo dia vejo seus vídeos. Beijo pra você, Karina. Olha só. Não é você falar tudo o que você pensa, é você analisar se aquilo que você vai falar vai agregar pra pessoa, vai agregar pro relacionamento, vai fazer diferença daqui a um ano? Vai. Então, fala. Não, não vai. Ó, Gi, não cheira e não fede. Não fala. Essa é uma boa pergunta aí pra você responder pra você mesmo, pra te ajudar a discernir, a decidir se você vai falar aquilo ou não. E eu te pergunto, esse GTV de hoje contribuiu? Deixa aqui, hashtag contribuiu. Lembrou de alguém que esse vídeo possa contribuir também? Clica aqui em compartilhar e manda esse vídeo pras outras pessoas. E eu tenho uma pergunta pra você. Esse estilo de GTV, de perguntas e respostas, você está curtindo, gostando? Deixa aí o seu feedback, porque é o seu feedback que faz eu trazer mais conteúdos aqui pra esse canal. Combinado? Beijo e bora ter relacionamento usual, porque você nasceu pra isso. Tchau!